Salve, Passo do Lumia Meu majestoso torrão Cuja fama e valores se derramam Pelas terras do aldaz Maranhão Nasceste para as grandezas A glória e o refúgio Traz ao teu povo as riquezas És a terra das belezas Salve, Passo do Lumia Meu majestoso torrão Cuja fama e valores se derramam Pelas terras do aldaz Maranhão Nasceste para as grandezas A glória e o refúgio Traz ao teu povo as riquezas És a terra das belezas Vila do Passo foi o marco da tua história Nas rogas caminhadas do saber E foste muito mais engrandecida Com a áurea do valor a te envolver Clara, Estrela do Passo foi o marco da tua história Sonho febril no meio cantor Falou, Jornal da Estrela do Passo foi o marco da tua história E foste muito mais engrandecida E foste muito mais engrandecida Um berço de ideais Onde nasce nossa gente Com valores nacionais E foste muito mais engrandecida Com Maintenecida E foste muito mais engrandecida E foste o mesia Com Manuel